No último episódio, pegamos um time fraquíssimo do Cerro Portenho e contra todas as probabilidades, batemos campeões da Libertadores. Com o objetivo cumprido, está na hora de Carlos Libertador chegar no próximo time. E é o Fluminense, um clube que atualmente está na sua nona participação de Libertadores e que já bateu na trave no ano de 2008, quando o Thiago Neves destruiu nos dois jogos da final, mas perdeu sua cobrança quando a disputa foi para os pênaltis e a LDU foi campeã. Como o Flamengo e Vasco já ganharam na vida real e o Botafogo já ganhou aqui na nossa série, está na hora do Fluminense também levar a sua liberta para casa. Bem-vindos ao quinto episódio de Os 100 Libertadores. Bom, e aqui está o elenco do Fluminense em 2031. Eu vou passando um pouquinho os jogadores para vocês verem, né? Enquanto eu falo um pouquinho, porque, cara, na verdade, esse time está muito forte comparado a outras equipes que a gente pegou nessa série, principalmente se a gente comparar com o Cerro Portenho, né? Tem vários jogadores aqui já batendo 80 de overall, né? Enquanto no Cerro, acho que a gente tinha só 5 acima de 70, um negócio assim, né? E aqui também no Fluminense tem uma coisa esquisita, que é, por exemplo, o goleirão da Macedônia do Norte, né? Tem alguns jogadores de países, assim, que muito, mas muito dificilmente viriam jogar por aqui, beleza? O melhor time que dá para botar a campo no momento é Dimitrovski, Pacheco, Vitor Mendes, Martínez Quarta e Hernandes, Giovane, Campos, Martínez e Fórson, Monsalve e Lucas Figueiredo. Amigo, é um elenco maneiro, né? O principal reforço tem que ser para a lateral direita, porque esse garoto aqui, Pacheco, que é um regém, né? Não tem a menor condição de ser titular no Flusão. Eu também vou querer substituir o goleiro Dimitrovski, porque meio que, tipo, pô, nada a ver, né? A gente tem um goleiro da Macedônia do Norte, que é muito esquisito mesmo. Algo semelhante com esse Fórson aqui. Ele é de Gana. Tipo assim, dá para deixar na equipe também, né? Mas como é um país que dificilmente alguém viria jogar no Brasil, eu vou aí, acho que, dar uma vendida nesse cara. E esse cidadão aqui parece que na vida real se envolveu com esquema de apostas. Enfim, não dá para usar ele também, não. A gente tem 25 milhões para gastar uma verba considerável. E o que eu queria fazer mesmo era repatriar o Pedro, né? Ele está com 33 anos, jogando lá no Elas Verona. Só que a parada é que a gente já tem um bom atacante, que é o Lucas Figueiredo aí. Então não tem por que contratar, beleza? Porém, uma contratação bombástica que daria para fazer é a do Jefinho. Ele está com 81 de overall lá no Fulham. Gurizão ex-Botafogo, né? A gente está aqui oferecendo uns 25 milhões para o Fulham. Espero que eles não fiquem indignados. Dá para negociar pelo menos. Eles querem 31 milhões. A gente nem tem, velho. Está um pouquinho caro, né? Então, na real, aqui nem adianta, porque não vai rolar. Enquanto isso, a gente pode explorar opções para a lateral direita. Eu achei o Douglas Borel, que está lá no Tenerife. O André, que é um lateral direita interessante aqui, né? E o Natan Mendes, do São Paulo na Vida Real, que aqui está no Grêmio. E, cara, ele está com um valor muito bom, se liga. Menos de 10 milhões ele chega. Então estamos trocando uma ideia com o Renato Gaúcho. Pô, 8 milhõezinhos aí já serão suficientes para trazer o cara para o clube. Ele quer um salário de 20 mil semanal. Beleza, então. Natan Mendes é o novo lateral direito do Fulham. Então ele, naturalmente, já entra aqui no lugar desse Pacheco, fechou? Enquanto isso, apareceu uma propostaça por esse campus. Bicho, ele é um regém espanhol. Aí eu pensei, bom, se pá, é melhor fazer uma grana federal com ele aqui, né? E deixa o cara embora mesmo. 49 milhões, eita, puxa. A saída desse cara, só ela já vai, tipo assim, financiar a janela de transferências inteirinha do Flu, velho. Que isso, cara. Bom, aquela parada de que não ia dar para contratar o Jefinho, agora dá, né? Agora a gente tem muita grana. Vamos oferecer uns 25 milhões. Opa, abaixaram um pouquinho, 27 e 300 está lá. Bom, o Fluminense que sofreu aí algumas vezes, né? Com outros times contratando jogadores ex-tricolor. Principalmente Flamengo. Agora o Fluminense vai fazer o contrário, né? Vai buscar um jogador ex-Botafogo aí. Vamos oferecer um salário de 50 mil por semana. E o Jefinho, então? Não é só o novo jogador do Fluminense, é a nova estrela do Fluminense, beleza? Ele vai entrar aqui na ponta direita, né? E a gente vai acabar vendendo aquele forson ali, fechou? Para a zaga, eu imagino que alguns de vocês devem estar pensando, pô, traz o Calcaterra de volta e tal. Mas, velho, ele está com 75 de overall, que para o Serro é incrível, mas aqui para o Fluminense é um pouquinho baixo, né? Então deixa o cara lá, pô. Um que sim a gente pode repatriar é o Nino. Está com 33 anos aqui, jogando lá no Hertha Berlin, beleza? E apesar da idade aí ser uma ótima contratação, esses caras querem 18 contos, é um pouquinho caro, né, velho? Eles pediram 15,5 por um cara de 33 anos. Mas olha, eu acho que ele vai encaixar tão bem aqui que eu vou aceitar isso aí, fechou? Cria do Criciúma, né, velho? Está se destacando no Fluminense e vai voltar aqui em 29 mil de salário semanal. Nino voltou para casa, rapaziada. Está aí, hein? E aí, a princípio, ele entra na zaga para fazer a dupla com o Martínez Quarta, mas o problema é que o Martínez já está com 34 anos, então possivelmente a gente vai ter que substituir o cara em breve. E para a Meiuca, eu estava observando aqui o Alan, né, está jogando lá no Brighton. Esse Neto Moura não está com overall muito bom, mas, cara, eu joguei FM e ele era um monstro, né? Eu queria muito contratar ele, mas não vai dar. Esse Pablo Maia está jogando no Stoke City. O sonho aqui era o Thales Costa, que está absolutamente monstruoso para o nível da Série A brasileira. Só que algo mais realista para a gente seria o Diego Rosa, ex-Gremio, foi contratado pelo Manchester City aí, né? E aqui ele está jogando no Werder Bremen, vão oferecer 14 milhões, eles querem 15. Amigo, já fechou, que negociação fácil e tranquila. Ele tem um atributo muito interessante de dividido em pé, né, que é tipo desarme e também passa bem a bola e tal. Então, o Diego Rosa já é contratado e ele entra no meio campo aqui para fazer dupla com esse Martínez, que é um volante, beleza? Inclusive, esse Martínez é um paraguaio que, na vida real, joga lá no Libertar. Bom, então vocês estão vendo que tem rumores aí, mas a janela de transferências fechou. Não consegui trazer um goleiro, beleza? Mas chegou o Nino, o Jefinho e o Diego Rosa. Muito bem, a gente vendeu aquele campus, né, o espanhol lá, mais um goleiro reserva aqui e aquele outro cidadão ali. E também contratamos o Nathan Mendes. Então, para a primeira metade da temporada, a gente vai ir Dmitreveski, Nathan Mendes, Nino, Martínez Quarta e Hernandes. Giovanni, Diego Rosa, o outro Martínez e o Jefinho. O Monsalvi e o Lucas Figueiredo. E vocês podem ver que a formação aqui é, sim, a mesma que foi utilizada lá no Serro Portenho, beleza? Funcionou muito, a gente vai tentar mais uma vez para ver se ela é realmente milagrosa. Até porque, senhoras e senhores, eu sinto informar para vossas excelências que o Fluminense não está na Libertadores. Então, a gente vai ter que passar meio rápido por essa primeira temporada para poder classificar já para a próxima, né? Ah, eu achei um cara perdido no elenco, ó, o Rodrigo Dourado, pô. Tá aqui com 36 anos, beleza, mas não tem condição de jogar, tá com o overall muito baixo. E a gente perdendo para o Atlético Paranaense com o gol do Arias ainda, é triste, hein? Mas, bom, eu simulei mais ou menos a primeira parte da temporada e, cara, a gente não vai classificar para a Libertadores, não, tá? O Fluminense está em 15º com 16 pontos. Eu não sei por que o nosso elenco está bom, na moral. Mas, pelo menos, abriu a janela para a gente encontrar um goleiro, né? E, cara, achei uma barganha monstruosa. O João Paulo está aqui no Jogando Almeria, 79 de overall. Só que, como ele está mais velho, mesmo estando muito bem, se liga, custa menos de 1 milhão, rapá. Oferecemos 800 mil e os caras aceitaram na hora. Então, ele que jogou no Santos um tempão, agora vai jogar no Flusão, tá aí? Muito barato, pô, vale a pena. Mesmo ele estando mais velho, até porque, olha aqui, um jogador que vai ficar na história. E já é imediatamente nosso goleiro titular aqui, beleza? E, por falar em goleiro, o Carlos Miguel do Corinthians está com o contrato encerrando. E a gente vai assinar um pré-contrato com ele, então, para ele chegar de graça na próxima temporada, beleza? Assim que abrir a próxima janela aí, ele chega. E, cara, a gente vendeu esse Bruno Moreira, ó, que era um regen que estava ali no elenco, eu nem tinha percebido, mas rendeu uma boa grana. E, além dele, também foi vendido o Martínez IV. Pô, ele estava como um zagueiro titular, mas tinha 35 anos. Só ia perder overall, só ia perder valor. Então, pintou uma propostinha, amigos. E aí, o cara dançou. Rendeu até legal, ó, 5 milhõezinhos para a gente aí, 6, né? Muito bom. O sonho para a zaga seria trazer o Robert Renan, porém, ele está custando aí, na casa, uns 39 milhões. A gente não tem nenhuma forma de pagar isso aí, não. E, dentre algumas opções aqui, cara, eu identifiquei o camarada Kaique, né? Ex-Santos aí, que na vida real foi para o Almeria. Ele está com um overall bem bom, com uma idade boa e um valor que dá para pagar. Oferecemos 17 milhões, eles querem 23. Cara, vamos tomar um cafezinho que dá para chegar em um acordo, viu? Nada como uma boa rodada de negociações. Abaixamos para 20, eles aceitaram, boa. Lá vem o Caicão conversar com o nosso mano Carlos Libertador, né? Como sempre aí, o bicho estava jogando lá no Rio Ave, em Portugal. E agora vai voltar aqui para o Fluminense, beleza? 20 mil de salário semanal, fechou já. E o Kaique já caiu aqui, então, na zaga para fazer a dupla com o Nino, beleza? Com o time assim, a gente conseguiu uma sequência de bons resultados. E começamos a nos aproximar ali das vagas para Libertadores, tá? Não pode vacilar, mas eu acho que a gente consegue sim terminar entre os seis. E a janela fechou, a gente contratou todos esses caras aqui, melhoramos bastante a equipe, né? Agora é finalizar a temporada. E bom, a gente simulou o restante do campeonato, cara. E eu joguei um pouco, tá? Para tentar melhorar as coisas. Mas a verdade é que esse time está podre de ruim, cara. Sinceramente, de overall é muito melhor que o Serro lá. Mas na bola, se tivesse um confronto entre esse Fluminense e aquele Serro lá, meu Deus, ia ser um massacre, meu irmão, do Serrão. O Fluminense está muito ruim e ficou fora da Libertadores mais uma vez. Olha que maravilha. Campeão do Brasileirão foi o Corinthians, vocês estão vendo? E a gente tem sérios problemas aqui. Por exemplo, o artilheiro foi o Monsalve, que é o nosso meia. E o Lucas Figueiredo, que é o nosso centroavante, fez cinco gols em quase 40 jogos. Completamente sem condição. E o nosso maior assistente na temporada deu seis passes para gols só. Seis, amigo! Então, esse time está bem mentiroso, tá? Em termos de overall, está bem maneiro. Mas em termos de desempenho, está com um pezinho no vergonhoso, beleza? A gente vai ter que mudar bastante coisa na próxima temporada. Vamos para ela, então, segunda temporada com o Flusão. Para a nova temporada, a gente tem 28 milhões para gastar, é bastante coisa. E vai ser mais, velho. Eu acabei vendendo o Nino. Ele tinha voltado e, cara, já foi vendido porque, realmente, o overall dele estava caindo muito mais rápido do que eu imaginava, tá? Então, é melhor tirar uma grana agora do que, daqui a pouco, perder o cara. Tipo assim, ele não vai ser útil mais, sacou? E até vendeu bem, ó. 13 milhões aí, está de boa. Também vendemos esse Luna, que era um zagueiro que estava no banco. 10 milhões. E com essa grana, eu estou pensando em investir em mais um zagueiro que já passou bastantinho até dos 30, né? Que é o Bremer. Só que, velho, ele está com 87 de overall, perdido lá no Mallorca. E eu pensei que, tipo, mesmo se ele perder, sei lá, 3 ou 4 de overall na temporada, ele vai continuar sendo um bom zagueiro para a gente, né? Os caras querem muita grana, vão tentar fechar por 30, beleza? Mas está aí, então, depois de uma baita carreira na Europa, o Bremer está voltando, beleza? Vai assinar com a gente aqui. E já é do Fluminense, beleza? É, tem algo meio estranho com o cabelo dele, me parece, mas... É, bom, faz parte, né? Segue a vida, segue o baile. E ele vai fazer dupla de zaga aqui com o Kaique, beleza? Agora a dupla de zaga está massa, lateral direito está ok. É, beleza, vamos ver onde é que a gente vai reforçar mais. Acho que a gente tem que ir lá para o ataque, que o Lucas Figueiredo não está dando conta. Aproveitei para vender também o Elinho, que não estava sendo utilizado. E também se foi esse camarada que estava no banco aí, que eu nem sabia quem era, tá? E pintou uma proposta pelo Lucas Figueiredo. Acho que a gente vai tirar uns 40 milhões no homem, hein? Vamos lá, então, Monaco. Eles querem pagar 35 só. Eu não quero perder essa venda. Pedi 37 e eles aceitaram, então. E com a grana, a gente poderia pensar em trazer o Gabigol, que está jogando no River Plate. E o mais curioso é que ele não quer vir para o Fluminense, porque ele está se aposentando, né? Aí a opção perfeita seria o Pedro, só que ele está em queda livre de overall também. Então eu vou acabar evitando. E acho que eu vou atrás do Stênio, o atacante aqui do Cruzeiro. Está com 81 de overall e estava vendo que ele é muito rápido e com um atributo de finalização muito bom, que eu acho que conta naquelas simulações, sacou? A gente ofereceu 28 milhões e na hora já aceitaram, né? E aí, tipo, a gente está perdendo um de overall em comparação com o Lucas Figueiredo. Mas nesse caso não importa, porque o Lucas não estava fazendo gol, velho. Ele tinha algo errado, né? Então o Stênio aqui, esperamos que consiga resolver essa situação. Então está aí, rapaziada. Ele já vai entrar aqui no lugar do Lucas Figueiredo, que eu acho que vai acabar nem saindo, velho. Eu estou achando que está meio bugado quando chega assim na últimas 10 horas da janela de transferências, porque as negociações ficam pendentes e não vão para frente, sacou? Foi exatamente o que aconteceu. O Lucas ficou. Então eu vou aproveitar e usar ele em uma posição diferente, que vai ser na ponta esquerda no lugar do Giovani, tá? Porque o Lucas pode jogar por ali também e assim ele sobe o overall do nosso time como um todo. Fechou? E para finalizar, o nosso querido Carlos Miguel empatou aqui em termos de overall com o João Paulo. E como ele é mais novo, vai acabar assumindo a titularidade. Então o time é Carlos Miguel, Natan Mendes, Bremer, Kaique e Hernandes, Lucas Figueiredo, Diego Rosa, Martínez e Jefinho, Monsalve e Stênio. A gente já quase reformulou a equipe inteira, creio eu, né? E cara, a gente acabou fazendo a temporada inteira aqui simulada, né? Para a gente conseguir ir para a Libertadores mais rapidamente e dessa vez o Fluminense acabou que começou a temporada lento, lento, mas engrenou, engrenou, engrenou. Terminou em segundo lugar no Brasileirão, 73 pontos classificado para a próxima Liberta finalmente, amigo. Inclusive tivemos o artilheiro do Brasileirão que foi o Stênio, pô, baita contratação. Foi bom para todo mundo, o Stênio chegou e meteu 27 gols na temporada e o Lucas Figueiredo mudou de posição e meteu 23. Então está de parabéns, é uma baita evolução. E também nosso melhor assistente agora deu 12 assistências, já é uma melhoria. Só que tem um detalhe sobre essa temporada que é o seguinte, o Fluminense estava na Sul-Americana, né? A gente não liga muito para a Sula, mas está aqui, a gente passou em primeiro na fase de grupos. Aí nas oitavas tiramos o Jorge Wilsterman, depois tiramos o Cruzeiro, aí chegamos na Semi e tiramos o Boca. E fomos campeões da Sula, ou seja, já dava para classificar para a Libertadores por aqui. Bom, o time finalmente está bem, então bora para a terceira temporada com o Fluminense. Cara, e na nova temporada a gente tem muita grana para gastar, cara. O elenco já está maneirinho, né? Mas tem um problemaço, pelo menos, que é na lateral esquerda. O camarada aqui, que era o Hernandes, né? Se aposentou, então a gente está com um jovenzinho mais humilde por ali. E a gente vai investir pesado nesse venezuelano Carlos Augusto Rojas, tá? Ele tem 81 de overall, está jogando lá no Sport Recife. Creio que ele não é muito conhecido da rapaziada, mas a gente fechou um acordo aqui por 23 milhões, beleza? É grana, hein? Mas o salário que ele pediu até é bem pagável. Então está aí o Rojas. Já é do Fluminense com o detalhe de que no vídeo do Serro a gente contratou um Rojas que fez a diferença de forma absurda, né? Então quem sabe o nome não dá sorte. É esse camarada aí, beleza? É nosso lateral esquerdo titular agora. Já entra aqui, obviamente. E aí se fosse para contratar alguém agora, acho que seria aqui para o lugar desse Martínez no meio campo. Ou talvez um goleiro melhor, mas acho que eu vou focar aqui no meio. Enquanto vocês podem ver nossos jogadores sendo especulados aí nos times europeus. Mas na real a grana que sobrou não é suficiente para contratar um cara de nível muito bom assim como o Thales Costa, né? Ou esse Felipe Amaral aqui. A gente teria que de repente esperar a próxima janela juntar mais uma grana. Então o time está formado. É esse aí mesmo. Oi, assim como aconteceu lá com o Botafogo. A gente demorou duas temporadas só para conseguir classificar para a Liberta, né, velho? Mas finalmente aqui estamos. O nosso grupo tem o Colmenares, Barcelona e Guabirá. Caramba, hein? Chegou o momento e é obrigação nossa passar pelos grupos com tranquilidade, hein? E a gente vai estrear então contra o Barcelona de Guayaquil. E o Stênio vai colocar para torar na Libertadores. Ele já meteu um golzinho aqui, tá? Quando aparece Zanetti Tolli ali, é o Stênio. E o próximo jogo é em casa contra o Guabirá, amigo. Que isso, a gente tem que amassar, hein? 3x1, padrão. E no final das contas, o grupo foi muito fácil. Então eu passei voando, beleza? Foram cinco vitórias do Fluminense. Um empate. Primeiro lugar disparado com quase três vezes mais pontos que o segundo. E é com tristeza que eu mostro para vocês a verdadeira situação do Serro, né? Olha aí. E o sorteio colocou a gente para pegar o Atlético Nacional, cara. Acho que é uma boa sempre fugir dos times brasileiros, né? E a gente acabou de perder alguém aqui, cara. O que aconteceu? Eu não estou entendendo. O que o Carlos Miguel está indo embora? Carlos, volte imediatamente. Onde é que você está indo, cara? Ele assinou um pré-contrato com o Ajaxiú. Velho, eu gravo vídeo de FIFA faz uns seis anos e ainda esqueço de renovar as porcarias dos contratos, mano. E bom, nem dá tempo de enrolar muito porque já tem o primeiro jogo contra o Atlético Nacional. E a fase do Flusão aqui é tão boa, velho, que a gente meteu a simulação rápida e perdemos o jogo. Põe, eu tinha certeza que a gente ia ganhar, cara. Agora para o jogo de volta vai ter que ser aquela, né? Simulando no miudinho e eventualmente entrando ali para tentar fazer alguma coisa uma vez ou outra, velho? E a gente começa com a bola lá na direita para o Jefinho. Ele meteu para o meio, para o Stênio. Caraca, que gol relâmpago, amigo. É assim que o povo gosta de ver. E olha o Flusão no contra-ataque. Botou aqui a bola para o Nathan Mendes. Se cruzar na área, lá tem o Maluco Livro no segundo pau. Capricha Nathan Mendes no cruzamento para o Stênio. A bola não chega, lamentável. Voltou com a gente ainda, goleiro está fora. Ficou por ali, tira a zaga. Pô, maneirinho o lance, hein? Mas lá vem o Atlético Nacional. Os caras são perigosos, estão dentro da área. Vai fazer o gol, maluco. Asprilha. E lá vem o Atlético Nacional. Pegou o Carlos Miguel, voltou para o Maluco. Não é possível, velho. Cara, esse time do Fluminense é o anticerro, velho. É podre de ruim, mesmo tendo overall bom. Agora a gente conseguiu fazer uma jogadinha pela direita. Entrou o Monsalve, o nosso meia, no meio da área. Fuzilou. E precisamos de um gol ainda para levar para os pênaltis, hein? Olha essa bola. Lá no meio. Acertou o passe, não acredito. Monsalve na cara do golão, perde, bateu para o gol. Está lá, pô. Que isso? Mano, os jogadores do Fluminense estão errando todos os passes com muita tranquilidade. Na hora que eu vi aquele espaço vazio na zaga adversária no nosso contra-ataque, mas eu tinha certeza, acho que era o Stênio, né? Que ele ia errar. Mas ele fez o passo perfeito. Caiu no Monsalve, que chegou de meia por trás. Finalizou e empatou em 4x4 no agregado. Vou te falar. Ainda tem uns minutinhos para, de repente, buscar a vitória direto, hein? Mas acabou assim mesmo, velho. A gente vai para as cobranças de pênaltis. Eu não acredito que a gente vai ser eliminado. Tão cedo na Libertadores, depois de ter precisado de tanto tempo para conseguir classificar, velho. Bom, vamos lá. Monsalve. Fez 2 no tempo normal. Capricha, Monsalve. Bota no canto. Não é assim, Monsalve. Vamos pegar aqui que o Carlos Miguel tem 2 metros, né? Pode pegar bastante penal aí. Lucas Figueiredo. Capricha tu agora, beleza? Vamos lá, meu querido. Bota Lucas Figueiredo. Cara, o goleiro, ele sempre acerta onde eu vou bater. Impressionante. Said. Chegou, partiu, bateu. O Carlos Miguel também catou. Ninguém conseguiu fazer o gol até agora, inacreditável. Rojas, está contigo, mano. Manda lá no ângulo. Capricha, Rojas. Toma, goleirão. Carlos Miguel, vamos. Tu é gigante. Tu é enorme. Tu é brabo, mas tomou o gol. Chegou num momento tenso já, hein? Já estou ficando aqui, cara, com calafrios. Na também. Desboa, garoto. Vamos, Carlito. Carlos Miguel. Sai que é sua, Carlos Miguel. E se o Stênio fizer, acabou. Stênio, tu é o camisa 9. Tu é o goleador. Tu não tem nem direito de perder isso aqui, não, tá? Tu pega e tu guarda. Com eficiência e tranquilidade. Está lá, pô. Que isso? Para que esse sofrimento, velho? Nas oitavas de final. É inacreditável. Mas, enfim, o Fluminense, na base da garra, da luta, da superação e do monstro Carlos Miguel, está nas quartas da Libertadores. E, cara, a gente passou no sofrimento, né? Não fomos os únicos. Olha só quantos confrontos foram decididos nos pênaltis. Foram seis de oito. Bizarro, né? E nas quartas de final, fomos sorteados contra o São Paulo. O São Paulo é o time que Carlos Libertador e companhia venceram na final com o Serro lá, meu irmão. E eles têm ali o Patrick Verón, o Rodrigo Nestor, né? Entre outros jogadores. E a gente vai para o Simulation. Bom, e o jogo foi disputado, cara, mas acabou um a um aqui na casa do São Paulo, que foi até ok para a gente. Com um detalhe que eu estava lembrando aqui, cara, o São Paulo acho que é o atual campeão da Liberta. Porque a gente perdeu a Recopa para eles e a gente ganhou a Sula. Então, para jogar a Recopa, eles ganharam a Libertadores, né? E para o jogo de volta, eu até poupei jogadores no Brasileirão. Mas como o elenco é curto, mesmo assim, a gente está chegando com uns caras meio cansados aqui, lamentável. E, cara, está aí o Jefinho, né? Sempre é bom e dá um bom sinal a gente vencer o atual campeão. Mas o atual campeão deu alguma coisa estranha no uniforme deles ali. Está um modelo contemporâneo. Ousado, né? Eles vêm com o Tione, Lopes, Bairami, Sanzi, Dabo, Verón, Nestor, Mercado, Moreira, Martins e Martins. Curioso. Que belíssimo o uniforme, hein? Está maneirassa. Pô, e esse jogo começou como, rapaziada? O Natan cruzou, o Stênio brigou por ela e no... Na sobra de bola, o nosso meia Monsalve fez isso aí, cara. Ele meteu, tipo, uma cabeçada por cobertura e fez 1x0 para a gente. Boa! Pô, esse bicho joga, hein? Miguel Monsalve. Salve a gente. E agora tu dá uma olhada nesse lance. O São Paulo no ataque cobraram uma falta. E o maluco vai sair cara a cara com o Carlos Miguel. E o nosso monstro 2 metros de altura catou, hein? E a gente aí, cara, olha só, né? Vamos jogar com 10 em campo, porque o Lucas Figueiredo fez o quê? Roubou uma bola limpa, absolutamente tranquilo, olha só. E foi expulso por isso aí. O juiz incentivando aqui o São Paulo, né? Mas nada vai nos impedir, não se preocupem. Se liga. Bolão para o Jefinho. Ele é rápido. Já botou na frente. No meio da área tem alguém. Mas esse alguém ficou parado. O Jefinho vai daqui mesmo. Próximo, Jefinho. Não faça isso, Jefinho. E olha o Martínez. Passa o Jefinho. Jefinho ficou impedido. Ou tá valendo? Jefinho. Puxou para a canhota. Fuzilou. O goleiro voou. E a bola não entrou, lamentável. Vamos, time. Jefinho. Pode entrar na área. Vamos, Jefinho. Deu uma acelerada. Puxou para a canhota aqui. Não é a boa, Bolinho. Eu achei que ela ia entrar. Ela desviou em alguém, né? Cara, a gente tá com 10. E tamo jogando muito melhor com o São Paulo. Só que eu preciso tirar o Monsalve. Ele tá muito cansado. E tipo, não tem nenhum meia decente no banco. Vai ter que ser esse Giovani aqui. Ele joga de meia também. O Giovani também é meia. Então vai jogar ali. E olha o São Paulo vindo para cima. Os caras estão deixando espaço. Martínez botou. Giovani ganhou. No corpo e na correria. O zagueirão apelou. Só amarelo, seu juiz. E Giovani entrou na área. Botou para alguém. Bateu para o gol. Estênio. Caraca, um lance muito rápido. Ele chutou meio sem ângulo mesmo. Mas o Camisa 9. Último artilheiro do Brasileirão. Agora vai brilhar na Libertadores. Ele não herdou essa vaga de centroavante do Cano aí. Não à toa, cara. Chegou. Olha só. Ele tinha meia chance, velho. Ele tinha ali, na real, uns 25% de uma chance. Tava marcado. Tava sem ângulo. Tava com a perna ruim. Bateu o Canhotô no ângulo. E faz 2x0 para o Fluminense. Muito bem, Estênio. Tá maluco. Lá vem os caras. Natan na marcação. Bola chegou por ali. Bateu. Que golaço do caramba. Você pegou as vezes, né, meu amigo? Tá maluco. Praticamente o último lance da partida. Lá vem o São Paulo. O maluco tentei parar no carrinho. Um depois. O jogador do Fluminense atrapalhou o outro. Vem os caras para fazer o gol de empate. Gonzales perdeu, meu amigo. E agora não tem mais jogo não, pô. O São Paulo pode pressionar. Aqui a gente vai só trocar a bola na moral. Se liga, só nos passinhos de boa. Ou não. Giovani meteu no Jefinho. Tem um lance ainda. Faz mais um, Jefinho. Chega a pedalar, Jefinho. Seja brincalhão mesmo. Vai para cima, meu querido. Martínez. Segurou um pouco. Lá em cima tem alguém. A bola não chega. Acabou, seu juiz safado. Pode apitar. Os moleque do Carlos Libertador, mais uma vez, rapaziada, conseguem superar adversidades, né? E simplesmente tiraram o São Paulo jogando com 10 quase o jogo inteiro. Graças ao Stênio. É claro, um golaço que ele fez, amigo. Faça o S imediatamente. Bom, e para variar, vamos ter muitos times brasileiros, né? Nas semis. E a gente pega o Palmeiras, beleza? E a final pode ser contra o Grêmio. Aí você se pergunta, como é que está o Palmeiras? Bom, melhor que a gente. E tem o Mike com 40 anos lá, amigo. Meio campo deles aqui, muitos regens, né? Esse Fabinho, mais um nível assim que acho que na Meiuca a gente está melhor que eles. E no ataque, amigo, eles têm o Luca Romero. Brabo. O Gabriel Jesus, já mais velho, né? O Mateusão. E também o Giovani, que não é o nosso, né? É o outro. Bom, é semi de Libertadores, nada mais importa, né? E a gente pega, certamente, um dos times mais fortes da América aqui. Vocês viram os jogadores deles, né? Só que a gente está com o Lucas Figueiredo suspenso. Só que, pô, agora que a gente descobriu de volta esse Giovani, eu nem tinha percebido que ele estava mó bom, velho. 81 de overall. Ele pode entrar na ponta esquerda, é na moral, tranquila. E vamos para cima, Fluminense, por favor, amigos. E logo no começo, recebeu lá na ponta o Giovani e fez a jogada para o Stênio finalizar. Meus amigos, o cara é matador demais. E quando chegou no intervalo, eu apertei sem querer o botão de pular para a simulação total. E a gente venceu o Palmeiras por 3x2, beleza? Mais um do Stênio e um do Jefinho. Eu abri o jogo pelo teclado e mouse. Aí vocês estão vendo os botõezinhos ali embaixo, que ficou tudo de computador, né? Aí eu me confundi, apertei o botão errado, pulei a simulação inteira. Mas, enfim, o maior treinador da história da América do Sul está aqui dando entrevista já para contar para vocês sobre o nó tático, que ele vai mandar para cima desse time do Palmeiras aí, beleza? E vou te falar, cara, esse time do Fluminense aqui estava muito ruim, velho. A gente demorou literalmente uma temporada e meia para conseguir fazer com que o time desse uma engrenada, né? Só que agora está muito bom, pô. Então a gente tem que ganhar a liberta. Os caras vêm com o Simão, Santos, Pérez, Amedozic, Luciano, Mendes, Barbosa, Sissô, Curibe, Abada e Mateusão. Pô, os caras real mesmo meteram o Luca, Romero e Gabriel Jesus no banco, hein? É, não é para qualquer um, não. E o nosso time titular, Carlos Miguel, Mendes, Bremer, Kaique e Rojas, Lucas Figueiredo voltou, né? Rosa, Martínez, Jefinho, Monsalvi e Stênio, o brabo. Então vamos embora para cima, lembrando que empate é nosso, tá? Olha essa bola enfiada. Cara, esse Nathan Mendes na lateral direita está muito bem, tá? O bicho está salvando várias e o Palmeiras aperta em cima, ó, para sair no contra-ataque que vai ser uma coisa linda. Olha nós, Diego Rosa, vamos, no meio, Lucas Figueiredo, achou o camaradinho aqui, é o Monsalvi, puxou para dentro, ele tornau, bateu para o gol, o Travessão voltou para ele e completou! Que isso, que golaço, amigo! Esse Monsalvi é bola e ainda deu uma sorte desgraçada, basicamente, tabelou com o Travessão, numa jogadaça ali pelo meio e o cara chegou, tancou os zagueiros e ainda conseguiu se antecipar para fazer o gol. Que golaça, amigo! Monsalvi, não é que salva mesmo, cara? Ih, manda um salve, né? Ó, aquela substituição no primeiro tempo, a CPU tem feito direto, hein, rapaz? Cara, duas substituições, ó, mais uma. O Abel Ferreira está maluco, irmão! Olha o Palmeiras! Mateuzão, amigo! Que jogada dos caras também, hein? Poxa vida! O brother ali conseguiu passar na moral, achei que ele ia parar, né? E aí o outro passou, o Luca Romero, né? E o Mateuzão completou. Tem uma carinha de quem jogaria bem no Havaí, né? Ah, que isso, meu zagueiro! Passou com total! E o Giovani perdeu! Cara, o que o meu zagueiro Kaique fez ali, meu irmão? Vamos para o segundo tempo, tá? 4x3 no agregado para a gente, tá? Olha o Palmeiras, tabelando maluco, vai sair na cara do gol. Vamos, Carlos Miguel! O herói! Mas o... Que azar do caramba, velho! Pô, não é possível. A zaga deu uma vacilada monstro. O Carlos Miguel quase faz um milagre. O Palmeiras empata 4x4 no agregado, hein? E lá vem a CPU, daquele jeito. Os caras vão virar para 3x2, se não vacila aqui, velho. Por favor, tira essa bola. Lá vem os caras, abadá, chegou. Tem um maluco livre, vai fazer o Mateuzão, tira a zaga. A CPU não perde a bola nunca, mano. A bola tá colada no pé dos caras, vai sair o gol. Bom, pelo menos o Palmeiras tá ficando com muito espaço aqui na defesa. Vamos, Jefinho! Vai sair na cara do gol. Tem que fazer, Jefinho! Partiu pra até o pra classificar o Fluminense pra final! Ou não, porque ainda tem 15 minutos, né? Mas a velocidade... Cara, o Jefinho tá muito maneiro aqui no game, tá? Ele tem um bom controle de bola, muita velocidade. Não finaliza tão bem, mas, cara, foi o suficiente agora. Eu acho até que ele finalizou no meio do gol e o goleiro não pegou por algum motivo. O Stênio fez o... Não foi nem o Stênio, camisa 2, nem sei quem é, velho. Botou pro Jefinho, entrou fazendo facão, chutou no meio do gol mesmo. E o goleiro caiu antes da hora, né? E aí, na real, caiu pro lado errado. Todo torto esse goleirão aí. E o Fluminense tá na frente novamente, vamos! E lá vem o Palmeiras, Abadá! Que isso, amigo! Nem sei quem é esse doido, Liel Abada. O Abadá. Olha o golaço do cidadão. Carlos Miguel tem uma envergadura gigante, não catou. Cara, com isso a gente vai pras penalidades mais uma vez, hein, rapaziada. Que jogo pesado, velho. Olha aí, ficou quanto? 5x5 no agregado, é isso, né? 3x2 na ida pra gente, 3x2 na volta pra eles. E mais uma vez, tá tudo nos pés do Carlos Miguel! Começamos tomando. Vai agora o Monsalve. Nosso meio é craque. Tem que caprichar, Monsalve lá no ângulo. Boa, garoto! Da outra vez, começou com todo mundo perdendo os seus, né? Dessa vez, todo mundo fazendo. Palmeiras faz o segundo. Lucas Figueiredo sapateia ela com curiosidade e animação. Lucas! Golaço malandro. Vamos, Carlão. Carlão Miguel. É pra pegar, Carlão. É pra pegar, meu filho! É isso, pô. Estênio não perde, vocês sabem, né? O bicho é camisa 9. Ele não perderia um pênalti. Ele é muito bom. Bateu pro gol! É complicado vocês ficam zicando o maluco aí, né? Abadá chegou, partiu, bateu e fez. Putz, a gente vai ser eliminado, rapaziada. Tá na cara, tá escrito nas estrelas. Natan Mendes. Tem que fazer, Natan. Tem que fazer. Capricha, Natan! Boa, Natan! Carlos Miguel, meu mano. Tá contigo. Carlão, tem que pegar essa... Carlos Miguel é muito monstro, cara. Que goleiro, amigo. Tá nos pés agora do Diego Rosa. Diego Rosa é bom, é técnico, né? Consegue fazer isso aí no ângulo com tranquilidade. Diego Rosa partiu. Diego Rosa bateu. Diego Rosa guardou. E o Fluminense está na final da Comebol Libertadores. Pô, cara, assim como foi com o Cerro, velho. A gente precisou de duas penalidades para chegar na final. Se eu não me engano, com o Cerro foi oitavas e quartas. E agora com o Fluminense foi oitavas e semifinais, né? Que loucura. Carlos Miguel é bom demais. Diego Rosa bateu bem a última. E a gente está na final. Que isso. Goleirão dos caras fez cosplay de estátua, mas não é problema meu, não. Ah, tá triste, é? O camarada tá, ó... Não está se acreditando. E ainda esse clássico foi jogado lá no estádio do Werder Bremen, a princípio, né? Eu vi uns logos do Werder ali. Mas enfim, uma Libertadores alternativa. Vocês podem ver que o Stênio também está brilhando no Brasileirão. E que a nossa campanha é apenas dois pontos melhor que a do Grêmio Futebol Porto Alegrense, tá? E é o nosso adversário na final da Libertadores. Bom, nosso time está completíssimo aqui, tá? E também deu para descansar todo mundo antes do jogo. E o Grêmio não tem mais o Luisito Soares, mas tem esse Dante estadunidense aqui. O Campas está lá ainda, se liga. Eles têm também o Gustavinho, que está jogando o Martinelli no Grêmio. O Pepe, vilassante, já bem experiente, né? O Ederson. E uma coisa curiosa é que o Carlos Libertador enfrentará quem? Renato Gaúcho, que era o técnico do Flu na final de 2008, quando eles perderam para a LDU. Portanto, não deixaria de ser um pouco poético, né? Se o Fluminense fosse para a sua segunda final de liberta e aí fosse campeão justamente em cima do Renato Gaúcho, né? Como eu sou um cara muito preparado, eu tenho zero planos B, caso a gente não vence isso daqui. Imagina ter que começar uma temporada de novo do zero, velho. Com o Bremer dropando de overall absurdos. O Carlos Miguel já vai sair para o... Qual que era? A Jaccio, né? O time que ele vai lá. Ou seja, treta demais. Carlos Miguel, Natan Mendes, Bremer, Kaique, Irohas, Lucas, Figueiredo, Rosa, Martínez, Jefinho, Monsalvo e Stênio. Esses são os guerreiros, beleza? O time do Grêmio está com todo mundo sem face ali, né? Meio triste e tal, mas... A gente está muito no futuro, é complicado. Eles vêm com Reis, Almeida, Pacho, Natan, Juan Pablo, Fernandes, Martinelli, Gustavinho, Ederson, Sili e Galeano. Olha aí os caras. Está aí. São eles aí. É importante se manter calmo. É importante se manter concentrado. É importante não ter nenhum jogador expulso, né? Muito menos dois, como foi naquela final do Mundial lá contra o Bayern de Munique. Então, cara, bola para cima, com muita calma e confiança, que o Flusão vai ser campeão da Liberta-se embora. Começo de jogo é a CPU daquele jeito, com a posse de bola, impossível de tirar a bola deles. Chegou o maluco Carlos Miguel, começou o show dele. Olha o Jefinho tirando bola de cabeça no escanteio, que loucura. Cadê o Jefinho para puxar o contra-ataque aqui? Lucas Figueiredo, bota a bola lá. Conseguiu. Monsalvo, num contra-ataque monstro. Tira desse zagueiro aí, meu filho. Chegou, puxou para o meio. Monsalvo, o cara chegou bem demais na marcação, está doido. Vem o Grêmio. Galeano, chegou, tabelou, vai fazer o gol. É um pouquinho apelão às vezes, né, cara? O golzinho, igual, cara, igualzinho aquele do Abada, do Palmeiras lá, né? Muito parecido. Como o nosso goleiro tem dois metros, eles têm que dar um chute cada vez mais apelão, mais no ângulo para conseguir fazer gol, né? Esse aí é o Juanma Galeano. Lamentável. Olha o Monsalvo para o Lucas Figueiredo. Saiu na cara do gol, tem que fazer. Canhoto Lucas Figueiredo está lá, meu garoto. Fazendo aí a sua pequena redenção aqui no Fluminense, já que a primeira temporada dele foi terrível. Foi deslocado para a ponta esquerda, fez uma última temporada muito boa, com quase 20 gols, se não me engano. E agora recebe um bolão para sair na cara do goleirão. E fazer um gol em final de Libertadores, que não é para qualquer um, com a perna ruim. Fuzilou de canhoto, empatou o jogo 1x1. Vamos, meu garoto. Cara, o Bremer mesmo com o overall mais baixo está monstro, tá? Ele tem uma antecipação muito boa em posicionamento também, como zagueiro aqui na nossa defesa. Está monstro. Agora sai jogando na pressão aí, meu filho. Boa. Olha o Bremer, olha o Bremer. O senso de cobertura do homem. Absurdo. E está se mandando para o ataque, não sei porquê. Volta, Bremer. Está maluco, cara. O que ele quer fazer aí? Bremer recebeu, botou um bolão para o Jefinho. Jefinho puxou. Jefinho tentou. Forçou demais, né, amigo? Cara, o primeiro tempo extremamente tenso. Estou com aquela impressão de que quem fizer o segundo gol ganha, tá ligado? Vamos lá, rapaziada. É só fazer mais um. Olha o Bremer. Olha o Bremer. Mais uma. O Bremer é o calcaterra do Fluminense. Pode ser assim? Lucas Figueiredo roubou bem demais. Vamos, Lucas. Levantou para o Estênio. É o Monsalve, na real. Faz Monsalve. Que craque esse camisa 7 do Fluminense, rapaziada. Eu não conheci esse jogador, não, mas pelo menos do FIFA. Ele é muito brabo. Ele é decisivo. Chuta com as duas. É muito técnico. Chega muito bem para fazer gol com tranquilidade, como se fosse atacante. Recebeu um passe do Lucas. É, perfeito, né? Matou, canhotou e virou um jogo para o Fluminense. É, Renatão. Olha o Carlos comemorando lá atrás. Que lindo, velho. E o maluco vacilou. Calma. Calma que dá para fazer mais um. Estênio segura. Bota lá para o Jefinho. Bota, 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 bota. Na correria. Jefinho vai sair da cara do gol. Tem que fazer. Jefinho. Caraca, que finalização miguezada, velho. O bicho mal sentou o pé nela. Ele foi ali mais na base da categoria do que da força, né? E vai concretizando algo incrível. Jefinho fazendo gol na final da Libertadores. Ele que veio lá do Botafogo para fazer história pelo Fluminense. E o Lucas Figueiredo, mesma coisa, né? Cria do Vascão. Está fazendo história e se eternizando com a camisa do Tricolor Carioca. Olha só a finalização do Jefinho. Ele só tirou do goleiro, mano. Foi muito abusado. O Renato Gaúcho está triste, cara. Estou ligado que o Jefinho não é da base do Botafogo. Mas ele meio que apareceu lá, né? Cara, o Grêmio entrou numa situação no jogo em que eles ou diminuem o placar aqui ou eles vão tomar mais um logo em sequência. Se liga. Carlos Miguel salvou. Se a gente conseguir... É, os caras quase fizeram, velho. Olha o Diego Rosa. O Grêmio está totalmente zonzo. O nosso camarada Rojas fez uma jogadaça para o Lucas Figueiredo. Ele achou o Grêmio da área. É o Monsalve. Caramba, o goleirão salvou. Olha, jogadinha entre o Lucas e o Jefinho. Só vem. Lucas para o Jefinho. Escanteio curto. É o que a gente gosta nessa vida. Jefinho, capricha. Eu vi essa bola lá dentro, filhão. O Monsalve deu aquela cansada, velho. E não mandou salve também. Então vai sair, vai entrar o Giovani no lugar dele. As chances da gente perder essa final agora são negativas. Jefinho, é só fazer mais um, mano. O quarto está vindo. Giovani. Olha o passe para o Stênio. Na cara do gol. Pode até levantar para o Lucas. Eu quis, cara, eu quis fazer uma coisa muito idiota, velho. Na moral. E agora vem o Grêmio. Com o malucão ali, Bremi. Esse cara faz muita diferença ter um zagueiro topíssimo como esse, velho. Vai acabar, mas cabe mais um. Giovani. Pode colocar para o Lucas. Lucas Figueiredo. Segurou. Tabelou. Com alguém. É o Stênio. Segurou um pouquinho o Stênio. Gira essa bola para o Giovani. Está com o Martínez. Bolão para o Jefinho. Está na ponta. Está na área. Não tem o que o Grêmio possa fazer. Chegou o Jefinho. Segurou um pouquinho. Botou para trás. Olha, mais um gol saindo. Bateu para o gol maluco. Acabou, seu juiz. Meu Deus, velho. Eu chego a ficar triste, cara. Esse time demorou tanto para sequer conseguir classificar. E quando classifica, já é campeão da Libertadores na primeira tentativa. Foi tenso, né? Com duas penalidades. Mas o bizarro que às vezes acontece nessas competições é que, tipo, passar pelo Palmeiras foi muito mais difícil do que ganhar a final do Grêmio, tá ligado? Pô, até que foi tranquilo depois que a gente virou o jogo, velho. O Grêmio ameaçou muito pouco. A gente poderia ter feito quatro, cinco, de repente, né? E o Carlos Libertador, amigo, chega à sua quarta conquista de Libertadores. Se eu não estou enganado, são em nove temporadas ou dez temporadas, algo assim, né? Basicamente, um título a cada duas temporadas e meia, mais ou menos por aí. E dos cinco times iniciais, agora só falta um. Só falta o América de Cali. Enquanto o Martínez, que... Eu não sei como é que esse cara está com a capitania. Levanta a taça da Libertadores. E o Flusão é campeão, rapaziada. Man of the match, Lucas Figueiredo, hein? Começou esse vídeo muito mal. Quase foi vendido. Vocês lembram que eu tentei vender o cara? E meio que ele não saiu porque entrou naquele último dia da janela. E eu acho que está meio bugado aquilo lá. Os jogadores acabam... As negociações não vão para frente, né? E o bicho ficou. E o bicho decidiu. Meteu o gol dele. Deu uma assistência. E está invariavelmente na história do Fluminense para sempre. Virou uma lenda tricolor. Porta aí, rapaziada. Fluminense campeões da Libertadores. Muito bem. Eita, poxa! Melhor jogador da Libertadores. Galeano do Grêmio. Hum... Cara, olha que curioso. Eu simulei o campeonato brasileiro e o Grêmio meteu 4x0 na gente lá, velho. Uma vingança pesada porque não só eles perderam a Libertadores para a gente, como ficaram atrás da gente na tabela aqui também. Então sinto muito, Grêmio. Campeão foi o Palmeiras aqui, né? E, pô, o Botafogo, nosso primeiro time, rapaziada, foi rebaixado. É meio triste, né? Pô, o Grêmio foi bivice, ó. Perdeu a Copa do Brasil para o São Paulo, velho. Mas, gente, vocês estão ligados que agora tem o Mundial, né? A gente pega o Red Bull Nova York. E essa semifinal está absolutamente tensa. Vocês estão vendo aqui, cara. 1x1 até o finalzinho. Mas vai sair o gol agora. O Fluminense para passar para a final. É sempre o Stênio, cara. Impressionante. E assim acabou com dois dele. A gente vai para a final do Mundial, então. E eu não sei como falar para vocês, mas o Fluminense vai ser campeão mundial. Porque o Manchester City vai pegar o Red Bull New York na disputa de terceiro lugar, rapaziada. Eles perderam para o Al Ain nas semis. Exatamente. Carlos Libertador já estava praticando discurso de como não, o City é favorito e pá, pá, pá. Mas agora não tem jeito, pô. Quem está achando que o Fluminense não vai ser campeão do mundo está completamente maluco. Com todo o respeito ao Al Ain, nem lá, nem aqui, nem Ain, eles seriam capazes de tirar essa taça aí da gente. Pô, o City caiu, cara. Não acredito, cara. Pô, estou triste até. Ah, eu queria ver o Bremer marcando o Haaland, tá ligado? Coisas do tipo assim, pô. Fazer gol no Ederson. Aquela coisa, né? Mas, né? Bom, enfim. Eu aqui não vou ficar reclamando. Mas assim, também sem soberba, beleza? A gente com certeza vai ganhar, mas vamos ganhar sem ficar achando que a gente vai ganhar de qualquer maneira. Nada fez sentido, mas vocês entenderam, né, velho? Vamos ganhar, sim. Mas não precisamos desrespeitar o adversário, beleza? Tem alguma chance da gente não ganhar? Não. A chance é zero, beleza? Cara, o time vencedor vem com Carlos Miguel, Natan Mendes, Bremer, Kaique, Rojas, Lucas Figueiredo, Rosa, Martínez e Jefinho, Monsalvo e Stene. Detalhe, hein? 2031, amigo. E eu consegui me esforçar aqui. A gente montou um time com 11 jogadores que existem na vida real, hein? Sem regens. Enfim, rapaziada. Bola rolando. Que comece o massacre. Olha os caras na cara do gol. Carlos Miguel. É, vai tendo soberba aí pra vocês verem. Cara, lá vem o Aoi, hein? Os caras tão jogando bem, velho. Eu diria que eles tão melhor que a gente, mas não por muito tempo. Bola no Lucas Figueiredo. Olha o contra-ataque. Olha o Jefinho. Tava lá. Só que, cara... Oh! Oh! Não, 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 não! Meu Deus! O Jefinho se posicionou muito mal nesse ataque. Vocês viram, né? Ele ficou lá na ponta em vez de entrar na área. Vai, Jefinho. Sai que atua, Jefinho. Chegou, pedalou o Jefinho. Moleque abusado. Parou. Tirou o primeiro marcador pra dançar. Deixou o cara pra trás. Avançou o Jefinho. Lá pra cima. Que jogada de craque do Jefinho. O Natan pode finalizar por cima do goleiro. Não chega a tempo. Olha os malucos chegando. O maluco voltou pra trás. Se eles tivessem os jogadores um pouquinho melhores, eles estavam ganhando nesse momento, né? Olha a triangulação por aqui. Jefinho. Que bolão. Vai no segundo pau pro Lucas Figueiredo! Que acaba de se consolidar pra sempre como uma lenda do Fluminense, velho. O bicho decidiu o Libertadores e agora vai decidir no Mundial. Que isso, né? Todo clube brasileiro que tem um jogador desta magnitude na sua história. Lucas Figueiredo de canhota. Pá! E o goleirão até tentou catar. Mas foi um tiro com muita potência, velho. E o Lucas Figueiredo faz 1x0. Agora não tem volta. Quem tava torcendo pra gente perder aí, né? Só pra eu calar minha boca? Por causa da soberba e tal? Já era, amigo. Gaste sua energia com outra coisa, beleza? Simbora! Ih! Olha o Awaenka! Não é possível que o cara consiga fazer esse gol. Eu achei que o Carlos Miguel tinha fechado o ângulo perfeitamente. Mas o cara meteu um baita giroscópio. Cara, ele matou de peito tocando pra trás e... Cara, é um golaço, hein? Se tu for pensar na técnica que ele usou. Se liga só. Ele matou no peito e virou todo torto. E o Carlos Miguel não catou. 1x1, lamentável. Esse aí é o Bashir Halsawi. Halsawi. Vocês ficam menosprezando o adversário da Nice, tá? Olha o Martínez. Que bolão. Ah! Vai sair na cara do gol Stênio pra fazer. Não acredito que ele perdeu. Voltou com nós. Eita, poxa. Ih! O cara tá valendo tudo isso, hein? Que loucura. Cara, o Bremer. O Bremer é grosseiro e é bom demais, véi. Chegou o Monsalve. Tabelou e colocou pro Jefinho. Na correria. Jefinho capricha. Pra mais uma assistência. No segundo pau quem vai... Agora o Stênio! Tá lá dentro, pô. Que isso. Acho que a segunda assistência do Jefinho, né? No primeiro também foi ele que fez o cruzamento. E as duas no segundo pau. Só que dessa vez chegou a nossa camisa 9. Pra fazer de cabeça. Até achei que o goleirão poderia ter saído de repente nessa, né? Mas ele esperou. E o Stênio brocou 2x1. Baita contratação ele, cara. Foi... Tudo mudou quando a gente botou ele de 9, né? E essa bola aqui, ó. Nossa, rapaziada. Os caras tão jogando absurdos, hein? Bom salvo. Chegou. Parou. Estancou a marcação. Botou pro Martínez. Que dominou. Bateu. E o malango, Catu. Pega essa jogada do Jefinho, então, ó. Jefinho. Chegou. Entrou na área. Pedalou. Puxou. Bateu pro gol. O Jefinho sobrou. Faz. Chuta. Chuta, meu garoto. Monsalve. Não é assim, Monsalve. Ih, lá vem o Auaí na cara do gol. O maluco bateu. Oh, não fica ligado, não. O Bremer foi dar um bote lá no meio campo. Deixou a zaga exposta. E o Auaí empatou. Caramba. Ih. Ih. Lá vem os caras, maluco. Não é possível. Não. É. Possível. Vocês acham que esse time ganhou do Manchester City à toa, pô? Vocês acham que é sacanagem que eles estão de brincadeira? É inacreditável, cara. Basicamente, eles fizeram o gol. Deu a saída de jogo. Eles roubaram a bola e fizeram o terceiro. 3x2 de virada. E foi o gol do Abdul Kassim. Então tá aí. Essa tática é muito braba. Eu praticamente nunca mudei, mas eu vou ter que fazer alguma coisa, né? Acho que eu vou botar esse Martins lá pra frente, assim. Puxar o Stênio e meter dois atacantes. E botar o... Vai ter que ser o Giovani. Não tem jeito. Botei o cara errado. Agora sim, Giovani ali. E o Monsalve ficou um pouquinho mais pra trás, assim. Fechou? Bom, a gente tem um pouquinho menos de 10 minutos aí. Olha os caras saíram jogando errado. Fluminense tá com a bola. Não! Que isso, meu... Não acredito, velho. Cara, o Karma vem com força, hein? Ah, os caras vão enrolar aqui atrás ainda, mano. Não é possível, cara. CPU, velho. Cara, rouba essa bola aí na moral. Roubou. Roubou. Vamos, vamos, vamos. Roubou. Tem o último lance. Toca lá na frente. Não é possível. Rouba! Puta! Não! Caraca, velho. Olha, os caras vão enrolar, mano. Ih, não dá pra puxar dois marcadores, cara. Como é que pode um negócio desse? Vamos. Tem o último lance. Se liga. Aqui. Stênio perdeu, cara. Não é possível, rapaziada. Não, 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 não. Isso aí é pior do que o quê? Do que o Raja Casablanca? É pior do que o Mazembe? Aí, eu não sei. Vocês me dizem, né? Agora é uma lição. Uma lição de vida. Pra vocês não ficarem mais com essa soberba aí, né, rapaziada? Pô, que isso, cara? Alwin. Alwin? Meu Deus. Alain. Campeão do mundo. Inacreditável. Vocês esperavam o quê também? O nome do cara é Carlos Libertador, pô. Se fosse pra ganhar mundial, o nome dele seria, sei lá, Carlos Mundial. Né, cara? Pô. Pô, o jogo foi absurdamente disputado e equilibrado. Olha só. Ah! Olha aí, olha aí. Bom, o Monsalve foi nosso artilheiro na temporada com 26 gols. E o Stênio com 24 depois, né? Lucas Figueiredo 20 também foi muito bem. Nas assistências, o Monsalve com 15, o Stênio 12 e o Jefinho com 12 também. Ele que deu duas assistências no Mundial aí, né? E no desenvolvimento, a gente deixa um baita, um timaço aqui no Fluminense, né? Que vai incomodar bastante. Só não tanto, porque já são vários jogadores acima dos 30. Então, é capaz deles perderem o overall em breve, né? Por falar em breve, em breve voltaremos para mais um episódio. Dessa vez com a América de Cali. Eu espero que vocês tenham curtido isso aqui. Se curtiram, deixa o like. Ajuda muito a divulgar o vídeo e o canal pra mais gente. E nos vemos no próximo, então. Um grande abraço. Falou. E sem soberba, hein? Sem soberba.